Jason Bateman tem uma vida normal, ou melhor, tinha, até alguém roubar sua identidade. Tá brincando comigo, né? Eu, com certeza, não gostaria de estar no seu lugar. Uma ladra sem limites. Vê se pega essa vaga. Com Amanda Pitty. Ou a gente resolve isso do modo difícil. Eu escolho o modo fácil. Neste sábado, logo após o programa da Sabrina, na Supertela. Obrigado.